Música Em paz, muita gente a gente senta Não, guira para odo Não, vira para o do lado Você está sendo com o快 O connected Que apasında Pessoal esse é um vídeo Uma pequena parte da nossa viagem Aqui no botinho Aqui no botinho Aqui no botinho A gente chegou sem ver aí. Vamos lá pra vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Uma pequena parte de como é a gente estar aqui na cidade de Vazerra. É isso. É isso. É isso aí, né? É uma foto minha agora. Um portal.